Fala galera, eu sou o Felipe Zambardini e estamos aqui em mais um vídeo do canal E no vídeo de hoje eu vou estar dando algumas dicas para você aprender ou melhorar o seu frontside torque É isso, a pedido de muitos, o vídeo de hoje é do frontside torque Você que não conhece o frontside torque, o que é? Vir de assim, de backside, encaixar esse pé de backnuggen e levantar esse pé é back torque Vir de frente, encaixar o seu frontnuggen e levantar esse pé é o seu front torque Então o seu front torque é isso, é um torque de front para o caixote E essa manobra, para mim, ela é muito mais fácil que o backside Porque o backside você tem que dar a vida, girar e dar as costas mesmo para a manobra Não que o frontside torque também você não precise deixar ele girado Deixar aqui a lombar, outras pessoas falaram para mim que isso não é lombar Que a lombar é aqui em cima ou o bumbum de lado Mas para mim, essa manobra é muito fácil mesmo Ainda mais em quininha sim Como que você pode começar a fazer? Existem duas maneiras para você começar Qual que é a primeira? A primeira é você dar o frontnuggen Ah! E para você começar pelo frontnuggen Vou deixar no cardzinho aqui, ó A dica de manobra frontnuggen Então assiste a dica de manobra frontnuggen que está aqui no card Para você vir e fazer o seu front torque Olha só O que que acontece? Você começa do frontnuggen Você já sabe a postura do frontnuggen Postura da patinação Na joelho flexionado e peito para frente Postura do frontnuggen Joelho flexionado Peito para frente O front torque é a mesma postura Só que você vai levantar Esse é o ponto de equilíbrio Esse joelho vai estar à frente do seu corpo Então você pode começar pelo frontnuggen Deu o frontnuggen Levanta o pé Você vai começar a sentir essa levada, olha Deu o frontnuggen Levanta o pé Você começa a sentir a levada A segunda forma de você iniciar É a forma com que eu aprendi Qual foi? Você vem Põe teu pé Levanta o outro E você sente a levada Lembrando Que Hoje em dia Nada mais é roubado Mas Teoricamente É Até para se você competir Ir para um campeonato Você colocar um pé E levantar o outro É roubado É a manobra roubada Então Não vicie nisso Não vicie nisso De pôr o pé E depois levanta o outro Apenas inicie a levada do seu front torque Então você pode iniciar assim Você vem Deixa um pé no chão Põe esse E levanta o corpo Você viu Que até no treinamento Eu já estou saindo de costas Por que? Porque a forma com que eu faço Com que eu aprendi Não é dar o front torque Olhando para frente Assim Muita gente faz dessa forma E muita gente aprendeu dessa forma Não tem problema Não tem problema É como eu falei Aqui é a forma com que eu aprendi E a forma com que eu faço Não é a forma única Então Eu não ponho o pé E olho para frente Assim E saio de frente Eu já ponho o pé Meio que virando Ponho o pé E já estou caindo de fake Essa é a forma com que você pode Começar a sentir A levada do front torque Então tem duas formas A do front nugget Assiste o vídeo do front nugget Caixa front nugget Vai levantando E aprendendo a levada E aí a segunda forma é essa Deixa um pé no chão Põe o pé de torque Deixa um pé no chão Põe o pé de torque Já estou esse girando aqui Eu estou de frente para o caixote Eu não estou olhando nem para lá Nem para cá Fico de frente E aí Você já entendeu as duas formas Para você iniciar No front torque E aí o que vai acontecer? Você vai ter que começar A tentar Pular e encaixar O que você pode fazer? É Ou você vai Do front nugget Você já sabe pular com os dois pés No front nugget Ou você já está No gás total Você já manja para caramba De patins No gás total E já vai Arriscar Pular com os dois pés E E dá o seu front torque Ou você vai nessa pegada Ou se você é iniciante É a primeira vez realmente Do front torque Você não está querendo melhorar a sua manobra Você está querendo aprender Você começa a vir Com um pouco mais de velocidade E aí Começa a encurtar o tempo Deixa o pé no chão Põe o pé e levanta Certo? Você vai começar A fazer isso mais rápido Tipo Põe o pé e já levanta o outro Tipo o mais rápido possível É Põe o pé e já levanta o outro O mais rápido possível E aí o que vai acontecer? Quando você menos esperar Você já vai estar pulando com os dois pés Olha Eu vou fazer um Colocando o pé e levantando o outro Bem rápido Olha Ó Bem rápido Bem rápido Nem pareceu que foi roubado Na verdade Assim já não seria roubado Eu pus um pé depois o outro Bem rápido Você vai ter que evoluir nisso E aí Quando você menos esperar Você vai estar fazendo isso tão rápido Que você já vai estar pulando com os dois pés Olha só Vou dar um Front torque Ó Opa Você viu Que ele escapou É porque Eu mantenho o equilíbrio Nem pra frente E nem pra trás Ele fica certinho Joelho flexionado Peito pra lá Então Não é nem muito pra cá E nem muito pra cá É aqui ó Você flutua nele E equilibra certinho Olha só Pulando com os dois pés Vou mandar Pra vocês agora Depois desse Bate papo Dicas Dicas bate papo Um front torque Vamos lá Vamos ver Opa Ó Você vê Que eu erro um monte E você vê que eu Já entro girando Errou Já tô de fake aqui Já tô me segurando Cara você vai errar um monte de vez também Eu sou profissional e erro Você tá iniciando Você pode errar Mil vezes Vamos lá Acertar agora Pra gente finalizar esse vídeo Pulando com os dois pés Não foi Não foi dos melhores Mas tá bom Esse front torque Pra Ensinar vocês E é isso Eu espero que vocês estejam gostando dos vídeos do canal Da mesma forma como eu gosto de fazer pra vocês Gostou? Curta Compartilha pros amigos Não deixa de se inscrever no canal Porque nesse momento eu tô fazendo uma viagem Muito irada De um mês E vai vir uma série nova pro canal de vídeos Então já se inscreve pra você Não perder nenhum vídeo novo E é isso Não esqueça de usar o seu cupom De 5% Na GoHoller.com.br Cupom chamado Zamba Em qualquer compra E é isso E eu aguardo vocês No próximo vídeo do canal Até lá E aí